Fala aí galera, beleza? Pois bem, o vídeo que vocês vão assistir a seguir foi tirado da live que eu fiz no sábado, dia 21 de setembro. Quem não pôde assistir até o final, o final foi muito épico, muito épico mesmo. Essas são as minhas palavras. E eu tenho que dizer que eu não costumo editar as minhas lives. Eu prefiro gravar sozinho. Fica até mais... Fica melhor, né? Fica mais legal. A live eu tenho muitas distrações, né? Eu tenho o chat, eu tenho a live em si, então eu tenho muitas distrações. E acabo falando até um pouquinho mais alto do que o normal. E como que uma live deve acabar? Bom, ela tem que acabar dessa maneira que acabou. E foi muito... Cara, eu sou um mentiroso. Depois que a live acabou, eu fiquei pensando assim, meu Deus, cara, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz, cara? E eu peço que você que for assistir, né? O vídeo logo a seguir, abaixe o volume, porque eu dei alguns critos, né? Na live tem que fazer o... Tem que entreter o meu público, né? Então eu grito, eu berro, eu só não xingo, mas... Eu falo bastante alto. E eu peço que você manere um pouco no volume. Se você tiver de fone de ouvido, manere bastante aí no volume, tá bom? E... Eu acho que foi o melhor vídeo que eu já fiz. De Among Us. Sério. Eu sou o mentiroso nível Master. E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo a seguir. Fui, Danás. Fui. Vamos lá. Tenho coisas para fazer. Já tô, gente. Já tô. Ih, mas já? Poxa, meu começo tava bugado. Tá bugado. Tá bugado. Roxo acusando. Roxo acusando. Roxo acusando. Roxo acusando. Bandidinho. Bandidinho. E aí Se inscreva no canal. Ah, com isso, filho. Roxo acusando. Roxo acusando. Deve ser você. Roxo. Para de me acusar, cara. Deve ser você. 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 de 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 ser você. Você matou. de ser você. 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 se 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 você.